Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Tá complicado postar vídeo aí. Correria, fim de ano eu trabalho muito. Bom, é o seguinte, acho que esse pode ser o meu último vídeo deste ano, pois semana que vem eu trabalho até dia 19. E depois desse dia eu viajo, ou seja, provavelmente só volto a fazer vídeo na segunda semana de fevereiro, aí eu consigo postar com mais frequência, uns dois ou três vídeos por semana. Se der, semana que vem eu faço mais um vídeo aí andando de moto, mas bem provável que não. Ó, tchuzão. Ó, tchuzão. Então espero que goste, gostem. Preciso ir no banco antes que feche, antes das quatro. Preciso ir no banco antes que feche, antes das quatro. Olha, tá doidão. Tchuzão. 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 Correria do caralho 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 Bom, então, fiz um review aí do capacete Arai, espero que curta, hein? Ô tiozão, dá um espaço pra nóis! O cara quer a faixa toda? Guidãozinho largo. Não corto o guidão, sou motoboy. Vamo! Caralho! Olha o outro! Uh, lerdezo! Todo mundo passou, vou passar. Ô! Ó, mas aí tiozão! Vai, boy! Eita lasqueira! Rapaz! Ô, caralho! Rosquei aqui no fio. Vai entrar não, né? Valeu! Vai entrar não vai, cê? Ih, caralho! Esse ET lá, fodeu! Ih, ele vai me mutar! Filha da puta! Vou dar um grau então, ele não vai ver a placa. Tinha que tampar a visão dele, né? Ô, caralho! A dorzinha pro outro lado. Esse é pra esse lado. Cara, essa Interlagos é uma bosta descente, devia ter descido pelo cemitério. 500. Uma Mônica. Ó, essa tiozão! Certinho! Foda! 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 Caralho, mas tá cheio de CT hoje Quer montar essa porra? Valeu tiozão! Ó, tem mais CT lá na frente Mas que caralho Deixa o zão doidão aqui ó Vai galo! A Mônica Essa é a famosa Mônica Yoshimura As nuvinhas Village People Raibã Só falta um coquinho de policial Mudei a posição do microfone Não sei se melhorou ou piorou Eu deixei ele mais próximo do casco Em vez da minha boca Cara, eu acho que eu vou tirar os retrovisores da mota Deixar ela sem retrovisor Andar sem aí Mais da hora Na época que eu andava sem capacete Eu peguei aquela época Que não era obrigatório, não era lei Eu andava sem retrovisor Placa levantada Porra toda A polícia antigamente só queria saber Se a mota era roubada ou não Documento atrasado Esse tipo de coisa Eles nem ligavam E precisa entrar aqui Deixa eu entrar aí Vai tiozão Valeu! Aí era bom! Vai fi! E aí Ô tia! Pera eu passar vai! Então era uma boa época, eu andava sem carta, não tinha carta, andava com o documento atrasado, placa levantada, sem retrovisor, as vezes sem capacete, era parado, olhava Então se a moto estava no meu nome, se estava tudo ok, e liberava, tempo bom Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir aqui Estamos procurando o banco Achamos E ai, vamos pela calçada Ih caralho, olha a tia ai, quase atropela a veia Vai tia Quero entrar no banco No banco Passemo, passemo Vou parar aqui no meio, quero que se foda Bom galera, valeu ai, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau